O sinal de alerta ficou ligado após o último jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. No bairro Monte Castelo e no Saci foram registradas brigas entre torcedores. E na Avenida Maranhão, uma bala perdida culminou com a morte do estudante Juan Pedreira, de 21 anos de idade. Episódios que levaram a polícia militar a tomar uma decisão. Reforçaram o policiamento em todos os pontos que houverem aglomeração de pessoas. Pela manhã, a rotina foi essa. Polícia militar e população trocando ideias. Aliás, os comandantes de cada batalhão vão estar presentes nas mais diferentes comemorações. A determinação do comandante era que a gente fizesse reforço em todas as áreas. Inclusive, cada comandante de batalhão ficou responsável pelo policiamento em sua área. E nós estamos aqui em loco conversando também com os organizadores, né? Porque não é só a polícia militar responsável por um evento dessa natureza, né? Nós temos outro segmento, como prefeitura, corpo de bombeiro, certa polícia civil, através da delegacia do Sidêncio. Porque vocês estão vendo aqui que nós estamos em áreas residenciais. Então, o evento começa logo antes, durante e depois do jogo. E o termo tem que ser um marco até 22 horas. Porque nós temos que respeitar o direito dos outros. Nos pontos de maior aglomeração, como aqui no bairro de Seu, por exemplo, não haverá apenas policiamento fardado. Gente, a paisana também estará por aqui, infiltrados no meio da multidão. Vamos estar com uma equipe que vai fazer o policiamento a pé. Essa vai ter que estar em contato com o público aqui, percorrendo todo o local. Mas, além do policiamento a pé, nós vamos ter também as viaturas que vão ficar circulando nas imediações e em outros pontos do de Seu. Porque o evento, de maior parte, é aqui, mas nós vamos ter vários locais aí espalhados pela área do batalhão, que também vai ter comemorações. Então, nós vamos ter que dar cobertura a todos esses eventos. E vai ser assim em todo lugar. Como o jogo vai passar em locais abertos, não dá para revistar todo mundo. O jeito é ficar atento. Um alívio para os moradores das mais diferentes ruas de Teresina. Aqui, no momento, não houve briga de que pudesse levar alguém para o hospital, que pudesse fazer isso de jeito e maneira. Até agora está sendo tranquilo. E com a presença, com o reforço da polícia, vai se tornar melhor ainda para nós e vamos brincar mais à vontade. A gente agradece isso e é louvável a segurança aqui para a gente, não só para a gente, mas toda a Teresina. Agradecer ao coronel Alberto e ao coronel Lídio também, que a gente teve acesso a eles e conseguiu esse reforço para cá. O policiamento de trânsito também terá reforço durante todo o dia de hoje.